Willi e Ray eram uma dupla de rancheiros texanos e eles se encontraram numa loja de ração certa tarde. Willi disse, eu tive problemas com meu gado, meu todo premiado ficou impotente. Mas o veterinário veio e deu a ele uma medicação especial e agora ele parece estar bem. Várias semanas depois, Willi e Ray se encontraram novamente na mesma loja de ração. Ei Willi, Ray disse, agora são os meus touros que estão com problemas. Qual foi aquele remédio que o veterinário receitou? Willi disse, eu não me lembro do nome, mas tinha um gosto parecido com chocolate. Todos nós precisamos de um remédio forte de vez em quando, pois alguns de vocês têm levado uma semana para aprender a rir. Eu espero que vocês nunca parem, pois eu acredito que o divertimento é sagrado. E eu acho que existe muito pouco dele na igreja. E por alguma razão, o risonho foi para os bares nas ruas e deixou a igreja. E isso nunca deveria ter acontecido. Eu espero que você leve com você o divertimento de conhecer Jesus. Não é só divertimento, mas é bastante divertido. Uma das pessoas em nossa mesa tinha estado em outra conferência e ela fez esse comentário interessante. As pessoas com quem eu estava lá pensavam que estavam se divertindo. Nós pensamos que era um comentário humorístico. Muitos colegas pensam que estão se divertindo quando não é divertimento. São apenas um tipo de sorrisos espalhados sobre a rejeição e o medo. E isso é lamentável. Se existe alguma coisa que eu espero que o Senhor me use para trazer de volta, é a alegria. Por alguma razão, ela fugiu da presença da casa e do povo de Deus. Todos vocês têm um grande senso de humor. E alguns de vocês ainda não descobriram isso. Outros de vocês, as suas faces, ainda não aprenderam isso. Mas aos poucos, vocês estão aprendendo a desfrutar muito mais da vida e a levar a si mesmos bem menos a sério. Isso não quer dizer que nós não levamos Deus a sério. Se você entendeu assim, você não compreendeu a mensagem. O problema é seu, não nosso. Se você entendeu que por ter alegria na sua vida, você de alguma forma trata Deus frivolamente, eu sinto muito. Se nós deixamos essa impressão, você formou essa impressão falsa. Na minha vida, aqueles que levaram Deus mais a sério, de alguma forma equilibrada, me ajudaram a rir mais e a sentir menos vergonha. Eu nunca achei que a vergonha me ajudou a fazer qualquer coisa bem. E assim, hoje nós chegamos ao topo da carta aos romanos. Paul mencionou na conferência de reforma que nós fizemos na viagem. Nós cruzamos a República Tcheca, atravessamos a Alemanha e descemos para a Suíça. E quando terminamos, Cynthia e eu estávamos exaustos. Nós estávamos muito alegres. Nós tínhamos separado mais uma semana para nos retirarmos enquanto as conferencistas estavam voltando para casa. Nós alugamos um carro e dirigimos até Interlaken, que obviamente significa Entre os Lagos. Um pequeno vilarejo suíço. Se você tiver uma oportunidade de ir a Interlaken, diga sim. Nós ficamos ali cerca de uma semana. E foi ótimo. Bem na frente da janela do hotel, havia um pico coberto pela neve. O Jankfrau. Começa com J. Jankfrau. Nós olhávamos para ele a cada manhã e todos os dias. Nós os víamos todas as noites. Enquanto nós andávamos nas ruas de Interlaken, eu queria dizer às pessoas que moravam lá. Você olhou para aquilo lá recentemente, porque elas moravam ali e é como se vivessem em Pikes, Peaks ou qualquer lugar relacionado às rochosas. E você não consegue mais vê-lo como ele é. E existe um bonde que te leva para cima. É um daqueles bondes que é muito íngreme. Você não vai querer olhar para trás. E você troca de bonde a uma certa altura. E no nível em que o nariz sangra, você sobe mais uma etapa. E você sobe ainda mais e finalmente sai do bonde. E você está nesse lugar absolutamente primitivo. Apenas algumas lojas, mas acima de tudo, lugares para sentar e pensar. Você olha para baixo, onde você estava. O vilarejo e os lagos. E quando nós sentamos ali, nós começamos a refletir. Geralmente nós fazemos isso juntos. Meio que revendo a viagem e avaliando coisas em nossas vidas. Foi um momento maravilhoso. Mas aquele ponto elevado, a beleza de Interlaken, era maior ainda. Por causa da altura. Romanos 8 fará isso por você. Os últimos versículos do capítulo, infelizmente nós conhecemos bem as palavras. Mas não conhecemos tão bem a verdade que está por trás delas para nós. Então deixe-me dizer logo de cara. Eu sei que você conhece Romanos 8, 28. E eu sei que os seus lábios vão se mexer quando eu ler as palavras. Mas eu pediria que hoje você as visse pela primeira vez. Que você permita que a sua mente, como se fosse um quadro negro, apague um monte de coisas. E que permita que se escreva algo novo. Que haja uma nova expressão da verdade. Porque eu não sei onde você se encontra na sua vida. Eu não sei o que vai acontecer quando você voltar para casa. Talvez haja problemas no trabalho. Talvez você esteja encarando a ameaça de um desemprego. Talvez exista uma preocupação recorrente que vai afligir você no aeroporto antes mesmo de você entrar no avião. Eu espero que não. Mas pode ser. Talvez um problema que você mesmo criou e ainda não resolveu. Uma ofensa que você causou e ainda não se reconciliou. Talvez um vício do qual você ainda não se recuperou. Quem sabe quantos alcoólatras existem no nosso grupo. Deus te ajude com isso. Ou quantos de vocês tem lutado com drogas controladas. E você estava usando delas e ninguém sabe. Uma das melhores amigas da minha mãe finalmente morreu. E ela disse que nos últimos. E ela enumerou os anos. Dias da sua vida. Ela viveu viciada em drogas receitadas. Ela simplesmente chorou quando pensou. Como a sua vida poderia ter sido diferente. Quem sabe uma de suas filhas engravidou e ela não é casada. Outros de vocês tem um filho ou uma filha esquisita. E você jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Seja lá o que for. Se isso puder te ajudar. E eu não sei como você vai escrever na sua bíblia. A minha bíblia está toda marcada. E de vez em quando eu troco a bíblia para me livrar das anotações antigas. E a fazer outras novas. E eu gostaria que você pensasse nisso. E se você não quiser fazê-lo. Talvez fazer isso depois. Se você não quiser fazer agora. Apenas faça uma pequena anotação. Ao lado de Romanos 8, 28. Coloque algumas palavras abreviadas. Talvez apenas as primeiras palavras. Que você possa ler. Desenco para desempregado. Pode ser ofen para ofensa. Pode ser as iniciais do seu filho. E coloque a data aí. E nós vamos pegar o versículo 28. E quando nós chegarmos lá. Eu quero que você se concentre naquilo que você escreveu na margem. Pelo menos na margem da sua mente. Se não na da sua bíblia. Nós passamos pelo capítulo 6. Nós nos lamentamos no capítulo 7. Nós sentimos a miséria da batalha. Especialmente aquelas que nós perdemos. Nós vimos a beleza do Espírito Santo chegando. A liberdade que ele traz. E a alegria que ele traz. A renovação que ele traz. E o poder com que ele nos capacita no capítulo 8. E então nós percebemos que. Não é que nós estamos voando o tempo todo no espaço espiritual. Nós abordamos o sofrimento. Os gemidos. Alguns dos quais não podem ser expressados em palavras. No meio do capítulo 8. E agora. Paulo sabia. Para onde ele estava indo. A medida que o Espírito guiava a escrever isso. Nos levando para o cume da montanha. Em Romanos capítulo 8. Verso 28. Até o verso 39. No versículo 25. Nós lemos algo que talvez você não tenha notado antes. O que não vemos. Se esperamos o que nós não vemos. Marquei isso na minha Bíblia. Eu fiz um círculo ali. O que não vemos. No versículo 26. Nós lemos as palavras. Não sabemos. Você vê a sutileza. Você vê a sutileza. No tempo certo. Essas palavras meio que se deitaram na grama com outras palavras escondidas. Quando você passar por coisas assim. Preste atenção nelas. Se torne um estudante cuidadoso das palavras. Não vemos. E não sabemos. É aí que reside o nosso problema. Nós. Nas palavras atuais. Nós geralmente não captamos. Nós não entendemos. Aqui está o problema. Eu vou simplificar. Nós vamos tornar a providência muito prática. Primeiro. Nós tendemos a nos concentrar no imediato. Deus sempre se concentra no final. Nós olhamos para o agora. Deus olha para o eterno. E através da compreensão de algo da visão dos. Pináculos elevados de Romanos 8. A nossa perspectiva vai mudar do agora. Para o final. Para o eterno. Nós tendemos a nos concentrar no imediato. Deus se concentra no final. Aqui está o segundo problema. Nós tendemos a esquecer. Que o nosso conhecimento é limitado. E o de Deus é ilimitado. Nós tendemos a nos esquecer. Que nós vemos apenas um pequeno dedal. Deus vê o oceano. Deus vê o quadro completo. Nós olhamos para este pequeno espaço de sujeira. Chamado nosso mundo. E nós esquecemos que ele possui o universo na sua compreensão. E portanto. Verdade seja dita. Nós não pensamos os pensamentos de Deus. De fato. Deus em nossos melhores momentos. É como um velho. Você sabe. Nos mapas antigos. Em pé no norte. Sobrando através do mapa. Ele não é um velho. Ele não tem barba. Ele não está sobrando o vento norte com a sua boca. Ele é o nosso Deus soberano dos céus. E o nosso Pai pessoal. Segure Romanos 8. E vá para Isaías 55. Isaías 55. Versículo 8. Deus está falando. Essa é a razão das letras maiúsculas antes do pronome meus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. V minúsculo. Porque os meus pensamentos, os pensamentos de Deus, não são os nossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Por favor, nunca esqueça disso. Os meus caminhos e os vossos caminhos não são os mesmos. Aqui está. Eis as alturas. Pois, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E aí reside a luta. Porque o nosso alvo geralmente é um alívio imediato e rápido. E uma solução fácil para as coisas frequentemente profundas que Deus está fazendo. Nós temos pressa no julgamento. Nos apressamos para acertar as coisas. E nós precisamos abrir mão. Deixar para lá. Deixe repousar. Sara nos lembrou hoje. Dê tempo. Espere. Voltando a Romanos 8. Agora nós estamos pensando através da providência de Deus. Você está pensando sobre por que é que você está enfrentando neste momento. Se não num futuro breve. Nós não vemos, versículo 25. Nós não sabemos, versículo 26. Mas nós sabemos isso. Eu marquei isso na minha Bíblia. Nós sabemos. Ora, essa promessa está bem clara. E não deve ser ignorada. É uma promessa incondicional. Não diz que nós esperamos. E não diz que nós achamos. Não diz que nós sentimos. Nem que nós oramos. Não diz que foi dito para nós. Ela diz que nós sabemos. Nós sabemos disso. É um termo que no original significa uma confiança absoluta inabalável. Uma certeza absoluta disso. Não uma confiança na nossa situação ou de resolvermos as coisas. Ou em algum tipo de fé cega. Ela está no próprio Deus. Ele está trabalhando. Eu sei que Ele está trabalhando. E eu sei, além de qualquer sombra de dúvida, que o próprio Deus está encarregado disso. Ele está fazendo o que eu não posso fazer. E provavelmente o que eu não faria se eu pudesse. Pois eu não penso como Ele pensa. Os meus caminhos não são os caminhos dEle. Nós sabemos. Nós sabemos que Deus é o causador disso. Então o projeto não é nosso. É de Deus. O projeto significando as nossas vidas. O desenvolvimento do nosso caráter. Não é coisa nossa. É coisa de Deus. Nós estamos de volta às alturas. E estamos olhando para baixo. Deus está no controle. Deus está trabalhando. Deus está conformando. Deus está moldando. Deus está quebrando. Deus está esmagando. Deus está reconstruindo. E tudo isso é projeto dEle. Nós sabemos disso. Vá para Jeremias 18. Vale a pena gastar o seu tempo e examinar. Jeremias 18. E você vai ter o seu tempo para fazer isso, Jeremias 18. Eu quero ler para vocês esses primeiros seis versículos bem conhecidos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Dispõe-te e desce a casa do oleiro e lá eu anunciarei as minhas palavras a ti. Interessante. É um lugar onde nós nunca estivemos. Existe uma grande possibilidade de que você não tenha uma olaria em sua cidade, na sua vila. E provavelmente você nunca entrou em uma. Talvez você nunca tenha visto uma roda de oleiro. É algo raro no século XXI. Mas naqueles dias era muito comum. Toda a vizinhança, certamente todo o vilarejo, tinha uma olaria. A roda do oleiro era muito conhecida. Um dos objetos mais importantes encontrados no caminho para a casa. Eram recipientes feitos na roda do oleiro. Então ele vai para um lugar conhecido. Então Jeremias, que sabe muito bem onde está, diz. Eu desci para a casa do oleiro e lá estava ele fazendo algo sobre a roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo se estragou na mão do oleiro. Você fala sobre uma música que precisa ser escrita. Escrevam essa. Vocês são cantores. Vocês que são músicos talentosos. Girem a roda e trabalhem. Aqui está um oleiro trabalhando e ele descobre que o barro estragou nas mãos do oleiro. Então alguma coisa falhou. Alguma coisa está errada, incorreta. Então o que ele faz? Nós lemos aqui que ele o refez num vaso novo. Da forma que lhe agradou. Veja, o barro é o projeto dele. É o projeto dele. Na sua mente ele sabe o que ele quer fazer com esse barro informe. E ele não está com a forma que ele planejou. Então ele o remodela. Ele faz isso de forma que lhe agrada. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Não poderei eu, ó casa de Israel. E se você não se importar, troque a casa de Israel pelo seu nome. Não poderei eu, ó Bernie. Não poderei eu, ó Sarah. Não poderei eu, ó colega. Não poderei eu, ó David. Não poderei eu, ó Paul. Não poderei eu, ó Shirley. Não poderei eu, ó Chuck. Não poderei eu, ó Angela. Não poderei eu, ó Cynthia. Não poderei eu fazer convosco como faz esse oleiro? Diz o Senhor. Eu disse que nós precisamos de um remédio forte. Aqui está um remédio forte. Eis que como barro na mão do oleiro. Assim sois vós na minha mão. Ó. Aí está o seu nome novamente. Eugene Peterson escreveu isso. Eu amo o que ele disse. No seu livro Corra com os Cavalos. A imaginação de Jeremias entrou em funcionamento enquanto ele permanecia de pé diante do oleiro. Com a sua porção de barro e a sua roda. Jeremias tinha visto oleiros trabalhando a sua vida toda. Mas hoje ele viu alguma coisa a mais. Ele viu Deus trabalhando. Fazendo um povo para a sua glória. Um povo de Deus. Pessoas criadas à imagem de Deus. necessariamente, mas não somente, necessariamente, cada uma também bela. E bela, mas não somente bela. Cada uma também necessária. Cada ser humano é uma união inseparável de necessidade e liberdade. Não existe ser humano que seja inútil. Com um papel a desempenhar no que Deus está fazendo. É fácil para mim continuar a ler o resto. Mas deixe-me perguntar. Você tem consciência disso? Alguns de vocês terão que dizer não. Eu não sinto que sou tão útil. Eu não consigo planejar conferências em cruzeiros. Certamente ninguém iria dar ouvidos a mim. E você vai sentar e falar com você mesmo sobre o que nós acabamos de ler. Quem sou eu? Ele tem três filhos correndo. Espere. Três filhos. Eles são a extensão e a sombra do seu caráter. Eles são o seu mundo, a sua vida. Eles são uma extensão de você. Eles são um plano de Deus no barro da sua vida. Você é projeto dele. E é bonito trabalhar com você, a sua forma. Você é necessário no plano dele. Para ele, seria fácil lançar você para fora da mesa. Tirar você da roda. Ele não faz isso. Não existe ser humano que não seja singular com linhas, cores e formas especiais e distintas de qualquer outra pessoa. Tudo isso ficou claro para Jeremias na casa do oleiro. Deus nos molda, escreve Peterson, para o seu propósito eterno. E ele começa bem aqui. Bem aqui. Jeremias continua a observar. O que o oleiro vai fazer agora? Quer dizer, ele viu que o barro não estava perfeito. Chuta a roda e fica de mau humor. Joga o barro em cima do gato e vai ao mercado comprar mais argila. Nada disso. Ele o refaz no novo vaso, forma que lhe parece bem fazer. Deus amassa e pressiona nas ideias. Deus amassa, pressiona, empurra e puxa. O Criador recomeça o trabalho novamente, pacientemente e habilidosamente. Deus não desiste. Deus não desiste. Você descobre isso em você. Você descobre. Ele não se afastou de você. Ele não abandonou você. Deus não joga fora o que está estragado. Jorge Hubert viu de uma forma diferente e disse a mesma coisa. Tempestades são o triunfo da arte dele. Romanos 8, verso 28. Nós sabemos. Nós temos confiança. Nós não temos dúvida de que Deus faz isso acontecer. Aqui está o remédio. Um remédio forte. Todas as coisas cooperam juntamente. O plano é total, não parcial. Essa é a parte que é mais difícil. Ter a compreensão racional. Porque a nossa perspectiva é limitada. Lembre-se do que eu disse. Nós vemos o agora e Deus vê o eternamente. Nós estamos trabalhando nessa data. E Deus está trabalhando em 2012 e 2020. E quando você chega a 2055, existe um contínuo eterno. Que prossegue mais e mais. Olhe para isso. Todas as coisas cooperam juntamente. Elas trabalham juntas. Romanos 11, verso 33. Ó a profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Eles são como um labirinto para nós. Eles são como profundezas jamais sondadas. Mas para ele, é transparente. Ele é o oleiro. Ele está trabalhando. Ele está nos moldando e nos transformando. Tudo coopera juntamente. Donald Burdhaus, pastor de Yesteryear, em Filadélfia. Escreveu isso no seu sétimo livro sobre Romanos. Não existe vontade ou ato de criaturas, homens, anjos ou demônios. Que possa fazer algo senão aquilo que opera para o nosso bem. Nenhum cão pode latir contra nós. Nenhum homem pode falar ou agir contra nós. Nenhum poder sinistro do mal pode estar contra nós. Mas tudo deve contribuir para o nosso bem. Não existe nenhum fenômeno da natureza. Fogo. Inundação. Tempestade. Terremoto. Que possa nos prejudicar em última instância. A lei da gravidade não pode nos jogar para o alto ou fazer com que qualquer coisa caia sobre nós. Ser que primeiro ela seja peneirada através da vontade dos propósitos de Deus para o nosso bem. Cada experiência das nossas circunstâncias individuais, sejam tentações ou seja o que for relacionado a nós, nos humilhe ou nos force a confiar nele, que é o único que pode nos satisfazer. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Caso contrário, o Senhor não as permitiria. Isso faz algo conosco quando nós acreditamos nisso. Para mim, isso afasta a amargura inerente. Isso me para antes que eu retalie. Nós podemos ser muito bons em retaliação. A velha natureza tem ideias criativas. Ela alimenta isso. Eles fizeram isso com você? Ei, o plano é o seguinte. Então nós colocamos ele em ação. Um plano muito bem elaborado. Isso vem da carne. Ao passo que quando eu vejo isso dessa forma, eu não entro nessa. O Espírito de Deus opera dentro de mim e impede isso. Ele não me deixa fazer isso, porque todas essas coisas cooperam juntamente para o bem. Para o bem. O propósito é bom, não mal. O propósito é para o nosso benefício, não para o nosso prejuízo. Nesse momento, parece que está só te esmagando. Mas o plano de Deus é remodelar. É o barro sobre a roda. E é isso para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. John Oxman escreveu isso e o intitulou de A Mão Escritora de Deus. Ele escreve em letras bem grandes para a nossa visão limitada a entender. Nós captamos apenas alguns pedaços e tentamos penetrar em todo o mistério. De cordões murchos da morte, da vida, a guerra interminável, a pia inútil. Mas lá, com uma visão bem mais ampla, nós veremos isso. O caminho dele estava correto. O caminho dele estava certo. Porque a minha mãe morreu com 63 anos e não viveu para ver os meus filhos crescerem. Nunca conheceu. Sequer conheceu dois deles. É incrível. Porque o meu pai, 15 anos mais velho do que a minha mãe, viveu mais 9 anos e... Por quê? Porque a mãe de Cíntia morreu aos 46 anos e realmente nunca participou do desabrochar e do florescer de nossas vidas adultas. Às vezes, Cíntia diz com um suspiro. Eu sinto tanta falta dela. Ela adoraria isso. Ela estaria bem aqui, bem na minha frente, dizendo sim. Elas me amaram desde o momento em que me viram. Elas eram um pouco... Eu admito, elas eram um pouco ingênuas, mas elas... A sua filha se casou comigo com 16 anos. Isso é legal em Arkansas. Mas no Texas não é. Sabe? Que tipo de plano é esse? Por quê? Por que a mãe dela era daquele jeito? Por que o pai dela era... É tudo parte da roda do leiro. Se você negar isso, você está negando todas as coisas. Então eu posso perguntar por quê. Eu realmente não tenho uma resposta. É profundo. Tenho perguntas nesse momento que, sabe? É como um cara disse. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar. Quer saber a parte boa? Nós não precisamos perguntar. Nós vamos saber. No céu não vai ser como um grande estudo bíblico. As pessoas dizem. Eu tenho a minha Bíblia. Não, você não vai. Nós vamos conhecer. Nós somos conhecidos. Tudo vai ficar muito claro. E é lá que nós vamos entender os dois próximos versículos. que os teólogos têm debatido durante séculos. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. Pois aqueles que ele conheceu de antemão... Observe agora. Nós vamos pegar o bonde até chegar no topo. Nós vamos lá para o topo do Junkflau agora. Ele predestinou para serem conformados à imagem do seu filho. Não parem na predestinação. Vá até o fim disso. Predestinados a serem conformados à imagem do seu filho. É por isso que tudo coopera juntamente. E é por isso que a perda na sua vida coopera juntamente para o ganho. É tudo parte disso. Predestinados para serem conformados à imagem do seu filho. a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E estes que ele predestina ele chama para a próxima parada do bom de montanha acima. E falando do chamado aqueles que ele chama ele justifica. Ele os declara justos. E aqueles que ele declara justos ele glorifica. Já foi planejado. Nenhum dos seus filhos e filhas vai terminar não sendo glorificado. Seja a ele que é poderoso para nos guardar de tropeçar nos apresentar irrepreensíveis diante dele com a grandíssima alegria. Judas 1.24 Você ouviu a palavra irrepreensíveis diante dele com grandíssima alegria. Alegria! Risadas no céu. Seja qual for o som da alegria ele certamente vai incluir música. Ó meu nós vemos isso no apocalipse. Grandíssima alegria. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Para sempre sempre e sempre. Quando eu declaro essa bênção eu faço isso sempre umas oito ou dez vezes. A congregação já sabe. Senta e espera eu terminar o para sempre. Para sempre 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 Esse é o nosso Deus. Ele está trabalhando hoje com isso em mente. Essa magnificência. Isso não remove o aguilhão de hoje e o pavor do amanhã? A preocupação se você vai pegar o seu voo para casa? Por favor existem outros? Eles fazem outros voos. Pode ser que você não consiga a sua poltrona ou que você não tenha conseguido a sua cabine. Eu tenho soluçado contando essa rápida história. Minha irmã está envolvida com as mulheres de fé. Eu só achei que vocês deviam saber disso. Vocês deviam ouvir o que ela fala de mim antes de você olhar para mim dessa forma. Eu adoro ela. enfim, Lucy da pá virada mas absolutamente maravilhosa. Eu amei a minha vida toda. Seja lá como for, o Mulheres de Fé estava perto de nós e elas eram parte da nossa igreja. Imagine isso. Eles estavam sentados no que se chamava o setor horizonte e as pessoas ao redor chamavam de a equipe de boliche e o time de boliche que aparece. Então todos eles estavam lá. não importa eles estavam na conferência e houve um overbook então eles tinham todas essas mulheres que vieram para a conferência e elas eram cerca de 5 mil ou 8 mil mais que 20 mil ingressos mas eles venderam mais, certo? E assim não havia assentos para todo mundo então eles colocaram algumas cadeiras em outros lugares e tiveram que colocar uma tela mais perto e tiveram que colocar as cadeiras bem abaixo do palco de modo que as pessoas que estavam na frente ficaram assim e elas não gostaram porque elas tinham planejado participar dela uns 8 a 10 meses antes talvez elas tivessem feito a inscrição há um ano atrás e tal e elas ficaram exasperadas durante toda a conferência eu não tinha que ficar nessa cadeira não foi esse o assento que eu queria eu tenho sido parte do Mulheres de Fé espero só até eu ter a chance de escrever uma cara você sabe como se resmunga esse tipo de coisa que acontece então Mary Graham a anfitriã faz uma declaração ela diz nos desculpe nós não conseguimos os lugares e isso não resolveu elas continuaram murmurando continuaram exasperadas e aquela noite passou e no dia seguinte começaram um tipo de programa sardenho e elas continuavam exasperadas alguém vem até Mary e diz Mary você precisa dizer alguma coisa Mary disse eu já disse algo é mas elas ainda estão irritadas nós vamos ter uma revolta e então ela pensa o que eu posso fazer eu já fiz ela examina e percebe que John Erickson será a predetora e então ela caminha até ela e diz John eu nunca fiz isso mas hoje eu estou desesperada você poderia me ajudar? John diz claro e ela diz você poderia nos ajudar a dizer que nós lamentamos que as pessoas não tenham os assentos que elas queriam ela disse claro então elas conduziram John lá para cima e ela disse na frente do microfone eu compreendo que algumas de vocês não estão satisfeitas com as cadeiras nas quais estão sentadas eu compreendo 50 mil de meus amigos queridos que estão aleijados também não estão eu estou nessa cadeira de rodas desde 1969 é a cadeira que Deus designou para mim e ela disse esse é um ótimo momento para todas nós sermos agradecidas Mary disse uau quer dizer revolta afastada por que? perspectiva é a visão da vida a partir de junk fraud a luz disso eu sento em qualquer lugar uma vez que eu sou capaz de sair andando daqui a propósito Johan Erickson é o seguinte ela é sensacional eu dou graças a Deus por ela por quem ela é e pelo que ela realiza uma vez eu estava sentado perto dela olhando tudo que ela fazia eu sempre fui meio que um admirador dela e ela me ama e me inspirou nós estávamos sentados juntos e o assistente dela teve que sair para atender um telefonema e eles serviram a nossa refeição e Johan olhou para mim sorriu e disse Chuck você poderia me dar comida? sim eu vou te dar comida eu faço qualquer coisa por você pense na vulnerabilidade humildade de pedir alguém para dar comida a você é tudo perspectiva nem um pouco de orgulho nem um pouco de relutância porque Johan passou de Romanos 8.28 para 8.39 olha as perguntas que vem a seguir nós vamos assim por dizer apanhá-las que diremos pois à vista dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós quer dizer o que importa quem está contra nós aquele que não poupou seu próprio filho antes o entregou por todos nós não nos dará ele também livremente todas as coisas aí está todas as coisas novamente tendo nos dado seu próprio filho não dará ele aquilo que é o melhor para você se você for a Newman Marcos comprar um casaco é demais pedir a eles para colocar num saco plástico eu acho que ele vai querer colocar isso num saco para você agora que ele forneceu isso agora que você tem a Cristo todas as outras coisas que ocupam seu tempo será que ele não vai dar as melhores coisas a você claro que vai quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é uma palavra forense nos convocando diante do juiz quem vai julgar você por que Deus é aquele que declarou você como justo aqui está outra pergunta quem vai condenar você ele responde Jesus Cristo isso para o Evangelho morreu ressuscitou foi levado a mão direita do Pai intercedendo por nós quem nos separará do amor de Cristo ele enumera todas as possibilidades todas as coisas nas quais você e eu gastamos o nosso tempo enrolando tribulação angústia perseguição fome nudez perigo espada versículo 37 e todas essas coisas que nós conquistamos seguramente você conhece o grande pensamento nós somos ovelhas que conquistam meu Deus você só bale é o máximo que nós podemos fazer cachorros podem latir ossos podem rugir ovelhas nós tentamos fazer o nosso balido parecer grande você sabe nós escovamos os nossos pelos tentamos limpar a nossa estrabaria você só bale supere isso vocês moças serem nenhuma de ti todos nós fazemos isso estou convencido de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem principados nem as coisas do presente nem as coisas do por vir nem poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor podemos dizer amém podemos dizer isso não vai nos separar as vezes depois de uma tragédia nós dizemos eles simplesmente perderam tudo não 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 eles não perderam tudo Felipe Malet morreu em 1560 14 anos depois da morte do seu colega Martinho Lutero como ele amou Martinho Lutero e quando ele morreu ele disse essas palavras exatamente essas palavras em seus lábios que eu acabei de ler exatamente 100 anos depois parece que tudo o que poderia acontecer estava acontecendo com o povo de Deus especialmente com Jambonia ele estava pregando e estava a ponto de ir para a cadeia novamente por declarar a Cristo publicamente ele sentou em sua mesa em profunda depressão um pouco preocupado com seu futuro ele mesmo admitiu isso ele escreveu eu me lembro que eu estava sentado na casa de um vizinho muito triste e essa palavra veio a mim se Deus se Deus é por nós quem será contra nós aquele foi um auxílio para mim quando na prisão ele escreveu graça abundante para o principal pecador alguns anos depois em 1678 ele publicou a sua bem conhecida alegoria o peregrino ele morreu dez anos depois com essas palavras em seus lábios vamos nos curvar por favor nosso tempo agora está terminado mas de certa forma ele nunca termina nós estaremos mais e mais e mais cada vez que nos voltamos para Romanos 6 7 e 8 nós nos unimos a viagem tem sido linda e o navio elegante mas o tempo na sua palavra incomparável tem sido de valor inestimável esse pode ser o seu momento se você nunca confiou no Salvador para voltar para ele eu posso garantir a você que você vai morrer você vai morrer naquele momento você não vai vai ser inquirido sobre o seu status ou sua conta bancária sua reputação sua moralidade sua frequência na igreja você não vai ser inquirido sobre boas obras você não vai ser inquirido sobre o quão bom pai ou mãe você foi ou filho ou filha você vai estar cara a cara com o seu criador você vai dar contas se você confiou no Senhor Jesus Cristo enquanto você esteve na terra se a resposta for sim você entrará no gozo do seu Senhor se a resposta for não o futuro será mais do que trágico para sempre e sempre e sempre e sempre Senhor tendo estado nas alturas agora nós confessamos a ti que nós devemos viver nessa terra e que bem vivendo em nossas circunstâncias existem aquelas coisas muito reais que podem roubar a nossa alegria nos preocupar e nos fazer pensar que tudo isso é fútil uma palavra sem importância nos lembre que em nossos momentos tranquilos e inesperados nós estamos na mão do oleiro e que nós somos o barro e estamos em tuas mãos e tu estás trabalhando fazendo com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem nós oramos no nome do Salvador todos digam amém 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 Obrigado.